E aí amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Jeep.io E hoje galera a gente vai estar jogando com a recém-lançada e atualizada classe Factory E nossa, nossa, fiz igual Matrix aqui agora né Então galera, eu vou tentar utilizar alguns atributos aí que eu fiz no sandbox pra ver se vai dar certo aqui no modo Free For All E vocês mandaram comentários sobre essa classe e em qual modo ela seria interessante Algumas pessoas falaram que no modo Domination é muito bom porque você manda os seus drones pra atacar E não precisa se preocupar aí com mais nada, é só ficar mandando lá o drone e ficar de longe né Tomando cuidado com o inimigo Então achei interessante né, jogar no modo Domination, não joguei ainda com ela Mas achei interessante essa ideia Então vamos lá, primeiro eu vou colocar em Damage e também Penetration Porque vai ter no full esses dois Porque o Penetration deixa o nosso drone com HP E também vai ter um pouco de Reload e um pouco também de HP e Regen Vai ficar metade esses três Vai ter Body Damage pra gente se proteger Vai ter também, deixa eu ver E só né, eu acho que Bullet Speed também vai estar no máximo se eu não estiver enganado Eu preciso ter os pontos de atributo pra mostrar pra vocês como vai ficar Mas eu estou com pouco HP e estou numa guerra aqui ferrada galera Quase level 15 O problema de chegar nele é porque você vira o Sniper né Se fosse uma classe que atirasse bastante Aí se tornaria mais fácil Mas como é Sniper a gente complica um pouquinho Apesar que Sniper é bom pro PVP Mas não dá muito tiro né Eu não sei dizer pra vocês direito Vou colocar aqui já um pouco de HP e Regen Pra gente começar a se recuperar Beleza, começamos a se recuperar ali Vou colocar também Eu vou deixar tipo o Body Damage por último Porque ainda estou pensando aqui em um atributo Estava pensando bem aqui Olha o cara com dois mil pontos aqui Vacilando aqui Ó, ó Vamos pegar ele Boa Já conseguimos mais pontos Ok, que level 26 Perfeito Tá, já colocamos a metade ali Vamos colocar também agora em Reload Pra gente ter bastante tiro E bastante drone Spawn de drone né Quando a gente precisar Vocês podem perceber que a nossa resistência já está grande né Por conta aí da nossa regeneração e do nosso HP E daqui a pouco eu vou colocar Reload na metade de novo né Olha o Machine Gun aqui ó Ele está ausente parece Não sei Mas tem um Twin ali chato ó Tem um Twin chato ali Vamos tomar cuidado porque Cara, isso não é o meio Isso daqui não é o meio Tem muito tiro aqui Ah, ferrou Nossa senhora O cara com 38 mil pontos ali Vamos fugir pra cá Beleza Olha o outro aqui ó Ferrou Nossa, mas está fraco aquilo ali hein Vocês viram só? Recebeu um tiro só E quase morreu né Vamos quebrar esse peitágono Pra gente ir upando também Ok É um cara com 3 mil pontos ali Será que eu viro Sniper galera? Estou pensando em virar o Sniper já viu Mesmo não dando muito tiro A gente consegue fazer um PVP muito melhor né Mas eu teria que focar em fazer ponto nos inimigos Colocar aqui metade de Reload Olha o cara ali mano Com 60 mil pontos quase morrendo Ah, caramba Peguei um aqui Beleza Ah, está na metade aqui Já? Já está na metade Vou colocar agora no dano corporal também E Bullet Speed galera Eu não vou colocar muito Porque eu quero os tiros pertos Eu quero fazer uma camada de tiro grande Entendeu? Eu não quero que os tiros dos drones vá para muito longe Vamos pegar esse peitágono grande aqui Pegamos galera Pegamos Nossa, o último tiro nos salvou aqui né Tá, vamos quebrar aqui esse peitágono Beleza Olha o Goku No último episódio tinha o Sou Gohan Agora temos aqui o Goku né A família toda está aqui de Saiyajins galera Então tá, vamos tomar cuidado Porque aqui é o meio E o meio tem muito inimigo E a gente pode ser cercado a qualquer hora Estamos já level 37 E eu não quero morrer nessa altura do campeonato Porque a gente vai perder muito XP A gente não quer perder muito XP Nessa altura do campeonato Então a gente quer ganhar mais XP Peitágono aqui sozinho Vamos quebrar aqui Beleza Vamos subir aqui ó É tanto Doritos do Mal aqui Que eu pensei que tinha O guardião aqui dos pentágonos né Ó Tá complicado aqui ó Tá complicado Mas ó Eu não quero focar os tanks ainda Eu quero só pontos aqui dos pentágonos né Mas tá difícil pegar pentágono Olha isso Ainda bem que a gente tem resistência Ainda bem que a gente tem HP e regen Porque eu recebi uma rajada de tiro ali Que olha Eu poderia ter morrido fácil galera Ainda bem que eu tô pensando Em um atributo legal aqui hoje Eu acho que vai dar certo com essa classe E o bom ó A gente recebe tiro E a gente vai indo pra trás assim ó Que ajuda na fuga né Mas não vamos abusar tanto da sorte assim também né Ah ferrou 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 Mas esse cara acho que não vai acertar a gente não 119 mil pontos Eu acho que a gente consegue pegar ele hein Ah fugiu né miserável Fugiu né E se a gente tivesse utilizado o nosso corpo Pra bater nele Eu acho que a gente ia ainda morrer galera Porque eu não tenho tanto HP e regen Como aquele spike tem né Então seria um risco pra gente estar correndo Mas a gente ia ganhar muito ponto Porque ele é o top 1 do rank ali Então a gente tem que se preocupar Porque a gente vai virar aí no caso O Factory Que agora é o nome dele Contra um spike Não é uma coisa muito boa de se fazer Mas agora podemos controlar os nossos drones Que é uma coisa boa Se a gente apertar Auto Fire Que já tá ativado A gente consegue controlar os nossos drones Mas ainda temos o risco De ser pego pelas costas Pela retaguarda Pelo que você quiser chamar aí De qualquer jeito tá difícil entendeu Não tá tão fácil assim Se manter com essa classe Como vocês podem ver Ninguém tá jogando com essa classe Não tem ninguém com ela no rank Então poucos estão jogando com ela né Então temos que tomar muito cuidado Aí na hora de jogar com ela O carinha ausente ali Faleceu Beleza Vamos colocar mais um dano corporal ali E esses são os atributos galera Olha só Vou colocar ali full dano corporal E a gente vai ganhar mais pontos depois né Eu acho que a gente vai ganhar Só mais um ponto agora Até o level 45 E é isso Aí eu vou utilizar no caso A recarga Pra spawnar De uma forma moderada Os drones Meus drones Vai ter bastante HP Por conta do Penetration Eles vão ter bastante dano Por causa do Bullet Damage E eu vou ter bastante resistência Por causa do meu HP Do meu regen E do meu dano corporal né Então vou ser aí basicamente Uma classe defensiva E ofensiva Mas não tão ofensiva né Então vai ser bem Vai ser bem dividida Nessas duas partes Então eu tô bem ansioso aí Pra ver como que vai ser No modo free floral Porque eu testei isso No sandbox E deu certo Mas no sandbox Você só testa Com as formas geométricas né Então não compensa muito A gente falar Nossa Olha 100% Tá ó O spike tá ali em cima galera A gente tá quase level 45 Faça valer a pena Por favor hein Vamos lá Colocar mais um body damage Esses são os atributos Tá vendo A gente vai virar o sniper E vamos virar aqui o overseer E vamos virar o factory Que se chama fábrica Traduzido aí né Beleza Como vocês podem perceber O spawn dos drones aqui Estão bons Olha só A gente consegue controlar aqui Os nossos drones agora Mas parece que quando a gente Vira essa classe As pessoas querem Que querem pegar a gente né E como a gente tem Bastante resistência A galera quer vir pra cima Quer bater o corpo delas Olha só Ó Quer dar uma despertão Pode vir Pode vir Quer vir aqui Quer bater o corpo em mim Quer bater o corpo em mim Bate aqui o corpo em mim ó Olha lá Mas eu fiquei com muito pouco HP Então tem que tomar muito cuidado né Olha lá O GDC é louco Cachorreira Você quer ir pra cima de mim É Quer ir pra cima de mim Não vai pra cima de mim Opa destroyer Beleza Aí os drones agora servem Como uma proteção Enquanto a gente Está se regenerando né Se vocês perceberem Eles ficam invertidos Na onde a gente vai mirar Então eles sempre vão ficar Na sua retaguarda É uma coisa boa Mas é uma coisa ruim também Porque a gente está acostumado Com o Overlord E tão o Overseer também Então a gente quer que a nossa força Fique sempre na frente Pra gente utilizar a estratégia Diferente aqui Do Factory E uma coisa Que vocês podem perceber É que O Bullet Speed É a velocidade Do nosso drone Então você tem que ficar perto Mesmo controlando Você tem que ficar perto aqui Do seu tanque Mas pelo menos Conseguimos destruir um cara Que foi dar uma despertinha né E a gente consegue se proteger Com os tiros Está vendo A gente faz uma camada De tiro aqui Mesmo os drones Estando lentos Mas você pode testar Outros atributos também Vai de vocês Está bom galera Eu estou utilizando Esse daqui Porque eu achei interessante Quando eu joguei No modo Sandbox Eu achei interessante E eu já estava preparado Para que os drones Fossem lentos né E o único problema É que eles se afastam Eu não queria que eles se afastassem Assim sabe Eu gostaria que eles ficassem Na frente E para eles ficarem na frente Você tem que mirar o mouse Um pouco mais para frente Está vendo E olha só Está vendo O cara está atirando ali Meus drones estão bem resistentes E a gente fica aí Se afastando Enquanto os drones estão atirando Está vendo Os drones vão atirando A gente recebe tiro A gente não leva muito dano Porque a gente está resistente Então essa classe Ficou muito boa sim Na minha opinião né Mas se você tiver outros atributos Fica à vontade Para recomendar Eu vi que a galera recomendou Alguns atributos interessantes né Para essa classe E eu fico muito feliz Quando vocês aí participam Dos vídeos dessa forma né Porque daí a gente pode Compartilhar opiniões Dessa nova classe aqui Então tá galera A gente está com 28 mil pontos A gente está no rank Com essa classe Conseguimos fazer isso né Isso é muito bom E vamos tomar cuidado Mesmo estando aqui Com esses atributos A gente não é invencível não A gente tem que tomar muito cuidado Estamos no meio agora Olha só A gente está farmando O ponto aqui agora Com os pentágonos Você poderia desativar aqui Para os seus drones Ficarem quebrando os pentágonos E você fazer pontos E essa classe aqui Não vai ter um outro episódio Tap Porque esse daqui Basicamente já é mesclado né Já é uma parte aí Ofensiva e defensiva Então não vai ter outro episódio Fazendo uma trap dele Porque não vale a pena galera Porque já é mesclado né Os dois Então já é tipo Dois em um aqui Mas eu vou trazer aí Em outras opções Como Maze Domination Vou estar trazendo em outras opções Aqui com essa classe né Para estar mostrando para vocês Então tá A gente está vivo até agora A gente está aqui no meio Eu vim aqui no meio Justamente para testar essa classe Para ver o quanto ela é resistente Mas os inimigos Não estão vindo E a gente fica farmando aqui ó Eu vou dar auto fire off Para eles estarem quebrando Aqui os pentágonos Olha só E vão trabalhando para mim Entendeu ó Vai trabalhando para mim aqui Enquanto eu vou Me afastando aqui Se aparecer inimigo Aí a gente Pera aí ó Apareceu um inimigo ali na frente ó Ele está querendo dar uma despertinha ó Vamos lá para cima dele Vamos lá para cima dele ó Ele é um sniper Ele é avançado Além do sniper Que tem um campo de visão Muito mais forte né Mas ele está Bastante na retaguarda né Olha só Ele não está avançando tanto Ele foi para trás né E está difícil aqui hoje Olha só Um spike ali Eu estou achando que aquele spike Vai pensar que eu estou aqui dando bobeira né Olha lá o spike lá ó Vamos pegar aquele spike Será que ele vai vir? Não Ele não vai vir não Eu acho que os spikes Os traps Os smashers né Eles estão mais espertos em relação a isso Olha só o outro ali ó Aquele ali ele vai virar um peta short Eu acho Ele vai ficar muito chato Se ele não virar um peta short Ele vai virar uma outra classe Que também é chata Que veio depois dessa classe aqui Depois do triple short Ficam umas classes bem chatas E fortes né Então a gente tem que evitar isso E ó O lado bom é que o triple short A gente consegue desviar bastante dele né Deixa eu quebrar aqui os pentágonos Beleza Vamos quebrando aqui ó Os drones também dão um pouco de dano Com o corpo né Então eu acho que Colocando em body damage Os meus drones também Eles ficam com o body damage Será que é isso galera? Eu acho que não né Mas a gente vai quebrar aqui ó O pentágono grande A gente vai conseguir muito XP com isso E estamos na segunda colocação de novo Com essa classe Só que dessa vez Não é uma trap Trap 100% né Pelo menos a gente está mostrando aí O contrário de antes né Que estava bem ruim de jogar com ela E beleza Quebramos mais um pentágono grande ali Olha só Temos uma classe ali Meio chata de enfrentar Mas ela não está vindo para cá E a gente dominou o meio aqui né Consegui mostrar para vocês aqui Uma dominação no meio O PVP está bem fraco Aqui em relação a esse server né Ninguém está vindo aqui Para cima da gente Então a gente está aqui Bem tranquilo Os drones ali Estão protegendo muito bem E o único problema mesmo galera É em relação a velocidade dos drones né E eu não sei o que a gente poderia fazer Para mudar em relação a isso Porque eu não gostaria de perder o HP dos drones E também o dano deles né Eu não gostaria de perder aí O body damage E você pode colocar então um pouco de body damage A metade e a outra metade Na velocidade dos drones né Pode fazer esse teste também Que eu acho que talvez dê certo Olha esse cara aqui mano Olha aquele cara ali Atirando na gente Que carinha esperta hein Olha só Só que meus drones aqui ó Estão me protegendo entendeu Olha só Caiu no coto do Godenot Olha lá Caiu no coto do Godenot E foi embora Ele vai ficar bastante na retaguarda Fugindo assim E a gente vai aqui de brando Eita que eu não sabia Que tinha um overseer aqui Meus amigos Como assim Eu não sabia que tinha um overseer aqui Que isso eu dar no ninho Fui pego de surpresa aí Para o cara que dá no ninho né mano Que complicado isso né Sem querer Eu vacilei Perdi a defesa né Eu estava bastante atraído Por aquele outro tanque E não acabei percebendo aqui O overlord né Mas essa classe melhorou bastante Desde a última vez né Vocês perceberam aí Que ela está um pouco mais ofensiva agora Ela não precisa ficar tanto na defensiva E eu acho que dá para fazer dela Uma classe boa agora né Deu para mostrar para vocês aí Que a gente se manteve no rank Em muito tempo E dominamos o meio Por muito tempo também né Poucas pessoas foram lá para o meio Para tentar se meter Então foi muito bom esse episódio aqui né Esse overlord está sensacional O cara está indo muito bem ó Pegou a liderança ali Parabéns aí o Danoninho Eu vou ficando por aqui galera Se vocês curtiram esse episódio Largue aquele gostei Para dar aquela força Muito obrigado a todos Que apoiam aí os vídeos Até a próxima Um abraço e Falou